Fala aí, galerinha do Desafio do Codewars, também com mais um vídeo pra vocês terem saber se eu estou trazendo o nosso querido amigo CodeCombat, que é tipo o Codewars, só que é de combate e de aventura. E a gente vai dar uns tutoriais de como fazer cada fase. E eu estou aqui com a coelha. Fala, galerinha do Desafio do Codewars, tudo bom vocês? A coelha foi a que participou do primeiro Minecraft da Hora do Codewars. Então, bora começar. Ó, eu vou resumir. Você é um herói, você tem que chegar ao final desse mundo gigante, cheio de armadilhas, inimigos e tal. Então, ó. E, ó, a linguagem que eu estou usando é a linguagem Python, tá, galera? A linguagem Python, a linguagem que eu mais gosto de usar, ela é bem legal. Então, ó, pra começar, o herói, ó, aqui tá um hero mover right, que ele tem que ir pra direita. Pra ele chegar no final do caminho, ele tem que ir pra onde? Ele tem que ir hero mover down, pra ele ir pra baixo, e hero mover right de novo, que ele vai pra baixo, ele vai pro lado, pra baixo, e pra direita de novo. Clique em rodar e vocês vão ver a mágica acontecer. A mágica do código. Tá, vamos para a... Vamos para a próxima fase. Ó, vocês vão ganhar todas essas coisas aqui. Como eu já passei nessa fase, eu não vou ganhar. Então, ó, continuar, a gente clica aqui, que é essa próxima fase que eu vou fazer. Já é nas profundezas. Ok, jogar Cold Combat. Ok. Essa fase vai ser um pouquinho difícil. Calma, deixa eu tirar tudo isso daqui. Pronto. Pra gente já começar certinho. Ó, pra gente pegar as coisas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir pra direita primeiro, óbvio. Hero mover right. Depois a gente vai ter que ir pra baixo, pra pegar esses três de baixo. Hero move down, né coelho? Sim. Daí vai pra cima duas vezes. Hero move up. Ó, uma coisa que vocês podem fazer, vocês não precisam colocar dois hero move up. Vocês só adivinham aqui e clicar no número... E colocar o número dois. Tá. Daí você vai pra baixo. Não. Vai pra cima. Daí você vai pra baixo de novo. Hero move down. Então, daí sai pra direita. Que isso vai tá aqui. Daí sai pra direita. Ok. Daí sai pra cima de novo. É. Então tá, vamos clicar, né? Aí você vai ver a mágica do código que vai acontecer. É, a mágica do código. Olha, manda a mim mesmo desculpação. Daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar essa de mim mesmo. Tá, ele vai pegar aqui, agora ele vai pra direita e vai pra cima. Perfeito. Olha, são muitos. Pronto. Agora é só clicar em pronto. Aí você vai ganhar essas coisas, só que o campeão não vai ganhar. Que não. Então a gente já passou, agora a gente, ó, já é nas profundezas, agora a gente vai pra fase guarda sombrio. Não, tá, pronto. Guarda sombrio. Vamos clicar aqui em jogar. Provavelmente vocês não vão ter essas coisas, mas vamos clicar aqui em jogar. Então, toma. Agora, gente, a gente tá aqui na terceira fase do jogo, já tem um inimigo. É, essa vai ter um inimigo, só que a gente não vai poder enfrentar ele. Calma. Deixa eu montar aqui. Não. Ó. Calma, galera. Deixa eu apagar todas essas coisas aqui. A gente vai mover pra fazer. Aqui, volta. Tá, galera. Ó, a gente não pode passar simplesmente por aqui, ó. Porque senão o inimigo vai ver a gente e vai nos atacar. Quer ver? Ó. Se a gente simplesmente dois pra direita, olha o que vai acontecer. No Mundo Rite 2, olha o que vai acontecer. O inimigo vai ver a gente e vai atrás da gente, ó. Viu? Olha. E você, é, você, vai movimentar e vai morrer. Entendeu? Olha o tanto de inimigo. É isso. Entenderam? Tá. Agora, vocês têm que ir pra direita só uma vez. Só uma vez. Só uma vez. Daí vocês têm que ir pra cima. Pra cima. Irão no piano, porque aqui eles não vão ver a gente. Vai pra cima. Daí vai pra direita de novo. Você vai tá aqui, né? Sai pra direita de novo. Daí sai pra baixo. Que daí ele não vai te ver. Tem que ir pra direita. Mais uma vez. Entendeu, galera? Agora vamos ver a mágica do código. Mas vai ficar rodada. Excelente. Tá. Rodar. Vamos ver. Ó. Aqui não vê a gente. A gente tá passando por cima. E aí os inimigos querendo despegar. Aham. E nem viu a gente. Pegamos o diamante e damos tchau. Para os inimigos. Aham. Vamos clicar bem. Pronto. Agora vamos parar. Vocês vão ganhar uma espada sem fase. Né? Isso é bom. Ó. Agora vocês vão ganhar essa espada. Agora vocês vão ganhar essa espada. Daí na hora. Aqui ó. Vocês. Calma. Ok. Não sei o que. Não precisa. Agora vocês vão. A gente já foi no guarda sombrio, né? Já. Agora é nomes verdadeiros. Nomes verdadeiros. Esse é legal, hein, galera. Ó, galera. Esse daqui. Você vai ter que equipar a espada. Calma. Deixa eu voltar. Aqui ó. Pra equipar o carinha. Ó. Só que eu queria jogar. E daí ó. Você vai ter ganhado essa espada aqui. Que no caso o Gabriel já usou. Eu já tenho. Eu tenho uma melhor. Então. Eu vou usar aqui a frente melhor. Tá? Uhum. Então galera. Calma. Deixa eu voltar. Nossa. 27. Essa aqui é uma 12. Essa aqui é uma melhor. Tá. Mas vocês vão usar essa espada aqui. Porque vocês vão ter essa. E agora a gente vai partir do ataque. A gente vai partir do ataque. Estão vendo que tem um inimigo aqui chamado Brack? Calma. Deixa eu apagar tudo isso daqui. O Brack e o outro 3. Tá. Renunciar, ok? Carregar tudo. Tá. Ó. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que. Ir pra direita. E daí o Brack vai vir em nossa direção. Daí você tem que colocar no Hiro Attack. Que é esse daqui, ó. É que daí. Hiro Attack. Provavelmente ele vai atacar. Que ele vai atacar. Só que você tem que colocar o nome dele. Que é Brack. Brack. Senão vai ficar tudo descontrolado. E você vai cair uma perninha. É. Senão ela não vai saber quem ele vai atacar. Entendeu? É. Ele vai ficar. Ah. E tem que ter essas aspas, galera. E se não tem essas aspas, não funciona, tá? Ó. Aspas aqui. E aspas aqui. Entenderam que ele vai atacar o Brack. Ó. Vamos ver. Aí atacando o Brack. Ah. Veja o nome. Ó. Ele vai atacar o Brack. Tá? Matou o Brack. Daí, depois que eles atacarem o Brack, você vai duas vezes pra direita. Não. Calma. Você vai duas vezes pra direita, se eu não me engano. É. É. Duas vezes pra direita. Aqui. Eu já coloco dois aqui, que eu ensinei pra vocês. Duas vezes pra direita. E daí, vocês vão atacar a Treg, galera. Isso aqui, ó. Você tem que se colocar aqui. Hiro Ataque. É. E daí você faz a mesma coisa que você fez no Brack. Hiro Ataque. Só que agora você vai colocar o nome da Treg. Tem que ter letra maiúscula e aspas, galera. Você entendeu? É. Como o Gabriel já disse. Tá? Sem as aspas, não funciona. Aham. Então, Treg. O nome dela é Treg. E aí você fecha aqui e coloca as aspas. E control. É mais fácil você fazendo assim. Porque eu acho que vai lutar. É. Hiro Ataque. É pra atacar o Treg. Vocês repetem isso. Provavelmente com essas aspas que vocês vão ter. Não vai matar em um hit só. Do control C, control V. E daí, vocês só dão mais uma vez pra direita. Hiro Move Right. Aí você vai pegar sua joia e ir embora. É. Vamos ver. Matou. Matou. A Treg vai vir. Pronto. Matou a Treg. E agora pegou a joia e a gente ganhou. É. Ok. Vamos ver. Pronto. Você vai ganhar 21 e mais. Vamos ganhar 21 joias. 3 GXP. E 7 XP e mais 11 joias. Vamos para a próxima e última fase desse vídeo, galera. Isso foi no Novo Goiardários. Agora, sinais e presídios. E presídios. Presídios. Ok. Vamos para esta linda fase. Aqui, Dourinha. Essa fase. Olha o tamanho dela. Eu vou ensinar pra vocês como se passa ela. Ó, isso tudo a gente não irá usar. Não, a gente vai usar, mas a gente vai ter que fazer no vídeo com vocês. Tá. O nosso objetivo, a gente não precisa atacar nenhum inimigo. Tá vendo esses amiguinhos aqui, nossa? O Amara, o Hashibun, o Sheniki e o Maran. Eles são nossos amigos. Eles vão matar os carinhas pra gente. Então, ó. Provavelmente, você vai ganhar um novo personagem da Sala Paz. Eu acho. E aí, você pode usar ele se você quiser. Daqui a pouco eu vou ensinar como usar ele. Tá. Tá bom, galerinha. Vamos nesta. Você vai ter que ir pra direita duas vezes. Pra direita. Aqui, duas vezes. Duas vezes. Que você vai estar aqui. E aí, você vai pra cima. Vira o Move Up. E aí, você vai estar aqui. E aí, você vai pra direita. E aqui, vai ter um monte de inimigos. Vai pra direita uma, duas, três vezes. Só vai pra direita três vezes. Ok? Aqui, ó. Você tá aqui. E aí, você vai pra direita. Um, dois, três. Vira o Move Right. Três. Ok? Agora, você vai... Porque a Raffi Bon vai matar os inimigos. E aí, você vai pra baixo uma vez. Vira o Move Down. Vai pra baixo. Ok? E aí, você vai pra direita de novo. Sai pra direita. Que daí o Xenic vai ajudar vocês, ó. Você vai pegar essa pedra aqui. Que essa pedra... Essa pedra, se eu não me engano, era o espanto dos inimigos. Se eu não me engano. Tá? Sai pra baixo. Daí, você vai pra direita de novo. Depois, você vai pra baixo de novo. Baixo. E aí, direita. Baixo. E aí, direita de novo. Ok? Tá? E aí, você vai... Você vai tá aqui. Tá? Quando você tiver aqui, vai vir o monstro gigante. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Viu? Ó. Ela matou os inimigos. Ela chegou a um caminho pra matar. Tá? Gente, aliado. Agora, essa pedra vai... Ó. É o que eu tô aqui. É o que eu tô aqui. E aí, como eu tô aqui, vai vir o monstro gigante. É o que eu tô aqui? É o que eu tô aqui. É o que eu tô aqui. Opa, já acaba aqui, se eu não me engano. Espera um pouquinho, galera, eu já volto. Galera, eu voltei aqui e eu descobri o que vocês têm que fazer. Vocês têm que ir para... Vocês vão repetir tudo isso aqui, e você vai parar nesse aqui da direita. E quando você dá um Enter, para o cara esperar um pouquinho, você vai para a direita mais duas vezes, pelo NoverWrite 2, vai para a direita mais duas vezes, e daí você vai para cima, você vai para cima, e daí você vai para a direita de novo. Vamos ver, rodar, para seguir aqui, pronto. Vai dar uma leve, já vai, e daí você vai para a direita de novo. Pronto, acabou a fase, galera. É só vocês clicarem e pronto, desmaiar todas essas coisas. E é isso, mulheres. Antes de eu terminar o vídeo, para você mudar de herói, você tem que clicar aqui em heróis, e dê isso aí, você escolhe qualquer um, mas você vai ter ganhado esse daqui, e daí você compra aí. Então, galera, o vídeo de hoje vai acabar por aqui. Deixa o like se vocês tiveram, gostaram, se inscreve no canal, se não for inscritos, e falou!